Então, eu já escrevi aquela história. aliás, do Deco. Opa, aquilo, o Manoel Tavares estava a querer pôr aquilo em grande destaque. Não, não, não ponha explico-lhe. Não, não ponha nada. Não tem mais impacto aí do que pronto. Entretanto, o Porto vai jogar e os gajos vão portar o Deco, o Deco. O que é que vai dizer? O Deco vai dizer que está a pensar. Está a pensar, não é? É. O gajo não é maluco o suficiente pode dizer que não é nada. Não, eu falo com o Antero e ele avisa. Fala com ele, até que lhe vão perguntar. Ok. Está bom? Está bem. Pronto. O abração está a ter coisas muito giras. Lista, amanhã que tem coisas muito giras. Ok. Um abraço, um abraço. Olá. Estou, Deco? Sim. Estou, é Presidente. Estás bom, Deco? Oh, Presidente, então. Olha, estou-te a falar pelo seguinte. Amanhã, como sabes, nós metemos o recurso do teu castigo, não é? Sim, sim. Amanhã vai sair naquela coisa do pato uma coisa a dizer do género de pode estourar uma bomba ofendido com o que foi dito, aquele termo de indigno e o castigo. e tal, pode estourar uma bomba que é possível que o Deco desgostou-se com a perseguição. Dentro daquilo que tu disseste hoje de o vendido com a perseguição que está a ser feito, se calhar vai pedir dispensa de julgar na seleção ou no europeu uma coisa assim, estás a perceber? Que é como forma de pressão para o Conselho. Portanto, se amanhã alguém te perguntar se isso é verdade, se não é, o que é que pensas, tu dizes, desculpe sobre isto, eu não falo nem uma palavra. Na altura própria, eu direi o que estiver a dizer. Está bem. Compreende-se? Só que assim, hoje eu dei uma entrevista para a bola porque eu tinha marcado já com um gajo e o Antero tinha falado comigo a casa e então, se for o caso, ligue-se e fala com o Antero para poder, então, a entrevista não sair. Mas o que é que dizias na entrevista? Não, disse o básico normal, como o que eu já disse, mas agora não sei se isso prejudica de alguma forma. Não, não prejudica, não. É só se te perguntarem, se te perguntarem alguma coisa, isto é verdade, não é, o que é que há, desculpe, sobre isso, eu não digo nada. Falarei na altura de vida. Está bem, está bem. Compreende-se? Falarei na altura de vida, que é para eles ficarem a dizer assim, epá, isto é uma bronca dos diabos, deixa lá reduzir isto. Claro, claro. Agora, nem dizes nem que sim, nem que não, nem que estás de nada. Na altura própria eu falarei. Está bem, está bem. Ok? Está bem, presidente. Até, com um abraço. Um abraço. Sim? Presidente, bom dia. Está aí, então. Esta do pato do veículo, outra coisa. Eu já sabia que o presidente era um gênio, mas é esta coisa. Como é que vem? Bem espetacular. Como é que está? Isto é uma chantagem fantástica. Como é que está? Para que o pato do sado pode reventar muito em breve uma bomba dos diabos. Daí que ofendido com os termos que a Comissão Disciplinar da Liga utilizou para qualificar o seu comportamento, no já famoso caso da Bota, entre outras coisas, comportamento indigno e intimidatório, e concebidamente descravado e indisciplinado, com o dobrado interno dos honrados prestigiar e fazer ver ao árbitro que era capaz para estar na disposição de pedir escusa da seleção nacional. Pelo menos, enquanto é dito, a Comissão Disciplinar não se retratar daquilo que ele considera ser um atentado ao seu nome. Pelo que o secolário pode ter reduzido o número de jogadores que fazem parte da sua primeira seleção de 28 para 27. Espetacular. 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 Está presente. Um abraço. Ok. Até logo. Até logo.